Primeiro, aqui é Mato Grosso, aqui é Mato Grosso, aqui não tem boa tarde a todos, aqui não tem, aqui é outro país, aqui não tem espaço para a esquerda não. Então, nós em Mato Grosso não temos nenhum deputado federal de esquerda, nenhum deputado federal de esquerda. E se tiver que separar Mato Grosso do resto do país para a gente continuar de direita, a gente separa, mas vamos ficar de direita, aqui não vai vir para a esquerda não. Enquanto isso, na Universidade Federal de Mato Grosso, nessa segunda-feira, dia 5 do 12, teve um evento dentro da Universidade Federal. Formação aberta, está aqui, formação aberta, atualidade da abolição da família bonogâmica. Olha aí, é esse o caminho que eles querem ensinar. Abolição da família, é esse o caminho. E nós temos que entender, Catânia, que ao mesmo tempo que nós lutamos para defender a família, tem gente lutando para destruir. Ao mesmo tempo que nós lutamos para defender a inocência das nossas crianças, tem gente lutando pela pedofilia, tem gente lutando para destruir. Então, não é só os políticos que são ruins, são pessoas ruins, colocando políticos ruins, querendo destruir o poder da família. Então, parabéns por se posicionar firme. E temos que se posicionar firme. Porque na família não se mexe. Na educação da família e das crianças não se mexe. E quero me deixar à disposição. O que eu puder, como deputado federal, ajudar, inclusive, participar, colaborar com os deputados estaduais, para que nós possamos preservar o futuro das nossas crianças e trazer investimentos para eles? Conte comigo. Muito obrigado.